E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 5 e 6. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 5 e 6. Porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, é para a vossa consolação. E é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Olha que palavra de esperança que Paulo está dando à igreja de Corinto. Uma palavra sobre Cristo. Uma palavra sobre tribulações, sobre esperança. Olha isso. Que nos console em toda a nossa tribulação. Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Tremendo isso, né? Com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Ele está dizendo o seguinte, que o Cristo que nos consola no meio da tribulação, também fica como exemplo para nós, esse poder para que a gente console aqueles também que passam por tribulações. É o que Paulo está dizendo, não é isso? Que ele está citando para nós. que nos console em toda a nossa tribulação, que é Cristo, mas que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então, Paulo está dizendo para a Coríntios o seguinte, Cristo vai vos consolar. No meio da tribulação, vocês terão um consolador. O Espírito Santo, nosso Cristo, é aquele que nos consola, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos dá ânimo, nos dá força para permanecer. Então, Cristo é aquele que sempre nos consola. Ele é o nosso consolador. O Espírito Santo é o nosso consolador. Da mesma forma que eu sou consolado por Cristo, eu preciso consolar aqueles que passam por tribulações, mostrando a consolação de Cristo em mim, para eles. Isso é muito prático, né? Isso é muito prático e é uma realidade muito grande para a nossa vida. Porque talvez você já tenha passado por momentos assim, uma grande tribulação, uma grande crise, e Deus vai lá e de repente te consola, te edifica, te fortalece. E o que acontece? Depois Deus permite que outras pessoas vão até você, passando por muitas tribulações, e às vezes com problemas iguaizinhos seus. Às vezes passando as mesmas dificuldades que você. Às vezes passando as mesmas lutas que você. Porém, como você recebeu Cristo e a consolação dele na sua vida, você transmite para o outro a consolação que ele ministrou sobre o teu coração. Isso aqui é tremendo, sabe? Porque isso é evangelho. É eu compartilhar com o próximo um pouco do que Jesus já fez na minha vida. De repente você está passando por isso. E Deus está permitindo até que certas pessoas cheguem até você contando o mesmo problema que você passa, ou que já passou. E assim como Cristo te consolou, você vai ser instrumento para consolar os outros. Deus vai te usar como um consolo para os outros. Porque o Espírito que habita em você vai ser usado para consolar aqueles que estão passando por problemas. Mas, sabe, eu vejo a minha vida como essas palavras, elas são muito fortes ao meu coração e ao mesmo tempo são muito reais dentro de mim. Isso na minha vida, a vida do Rodrigo Santana. Diversas vezes eu subi num altar para pregar. Diversas vezes eu assumi uma oportunidade para pregar uma palavra. Ou até mesmo fazendo um vídeo ou coisa desse tipo, realizando algum tipo de material para a internet para abençoar a vida de alguém. E, na verdade, eu só pude entregar aquela palavra para alguém porque primeiro eu recebi o consolo de Deus. Porque primeiro eu recebi a paz de Deus. Porque primeiro eu recebi a direção de Deus. Sabe? É tão gostoso quando você consegue compartilhar para alguém o que Jesus já fez na sua vida. A gente recebe aí uma quantidade inúmero. Tipo assim, muito grande de testemunho todos os dias de pessoas que foram consoladas, restauradas. Gente que sai da depressão. Gente que está com problema nisso, naquilo. Parou para assistir os nossos vídeos e a vida dela mudou. Ela mudou de vida. Ela foi transformada, sabe? Ela passou por uma mudança muito grande. E ela agradece, tal, manda e-mail. É uma grande quantidade de pessoas, de testemunhos que a gente recebe. Inclusive, se você quiser colocar aqui no comentário, você pode colocar aqui embaixo falando o quanto as mensagens do ministério que o Senhor tem me concedido têm abençoado a sua vida. É bom que isso também edifique outras pessoas que podem estar passando pelos mesmos problemas que você já passou um dia ou pelo qual você esteja passando. E é interessante que muitas das vezes eu saí para compartilhar uma palavra com alguém e, na verdade, primeiro o Espírito compartilhou no meu coração. Ele trouxe paz para mim para depois eu trazer paz para alguém. Ele me ensinou algo para depois eu ensinar algo para alguém. Ele fez algo em mim para depois fazer algo em alguém. Isso aqui é um princípio do Evangelho porque tudo que Jesus fizer na vida de alguém que está perto de você, primeiro Ele vai fazer através de você. Ele vai fluir por você. Ele vai fazer a graça dEle, o poder dEle ser derramado sobre a sua vida e depois sobre a vida daqueles que estão próximos de você. É isso que Paulo está citando aqui. Que nos consola em toda a nossa tribulação para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a consolação a qual se opera suportando a paciência às mesmas aflições que nós também padecemos. Aqui, na verdade, Paulo está aplicando um pouco do que Cristo ensinou lá atrás para os discípulos. Jesus falou para os discípulos que não era o mestre, não era o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a Ele também iriam perseguir os discípulos. Se perseguiram a mim também vão perseguir a vós. Foi o que Jesus falou. Então, o mesmo procedimento de perseguição, aflição, tudo que Jesus passou no final até a cruz, os discípulos vão passar também. Eles vão ser perseguidos, eles vão ser caluniados, eles vão ser torturados. Você vai ver que Pedro vai ser crucificado de cabeça para baixo. os discípulos, alguns vão morrer, vão perder a cabeça, outros vão morrer pela espada, enfim. Mas todos eles passarão por aflições. E Jesus não escondeu isso dos discípulos. Jesus falou que os discípulos passariam por isso. Então, Paulo está citando aqui algo que Cristo deixou para nós. A vida com Jesus é uma vida também onde nós vamos passar por dificuldades, porque nesse mundo nós teremos aflições. Ok? Jesus disse isso. Que nesse mundo nós teremos aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, Jesus é a nossa maior referência que ele venceu. E se ele venceu através de Cristo, eu vou conseguir vencer também. Então, eu não posso deixar com que os problemas tirem a minha paz, porque Cristo é a minha paz. Então, não deixa nada perturbar a tua alma. Não deixa nada perturbar o teu espírito, dominar o teu coração, a ponto de você achar que não tem mais jeito, que não tem mais esperança, que acabou tudo, acabou nada. Jesus é a tua esperança. Jesus te traz paz. Sabe? A felicidade não está por fora. A felicidade está por dentro. A felicidade não está nas coisas. A felicidade está dentro de você. Deixa Cristo entrar e mudar, transformar essa dor em alegria, transformar esse trauma em propósito, transformar essa tragédia em um propósito sobre a sua vida. Deixa Deus manifestar a glória dele, a graça dele, o poder dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. E creia nessa palavra, que ele nos traz paz, para que depois nós venhamos trazer paz para os outros. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Porque a tua palavra nos traz paz. A tua palavra nos traz esperança. A tua palavra nos traz ânimo. A tua palavra nos ensina. A tua palavra nos dá direção. Abençoe essa pessoa que parou para ouvir essa palavra. Que o Senhor venha dar um dia abençoado para ela. Que ela saia desse vídeo, ó Pai, vivendo um novo tempo contigo. Eu abençoo a casa dela, a família dela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você, recebeu essa palavra. Concorda que tem mais gente que precisa ouvir essa palavra? Então clica aqui embaixo nessa setinha torta do YouTube e compartilha para um amigo, com um colega, manda no WhatsApp, Facebook, manda para geral, para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor Jesus. E me perdoa, porque eu tenho pregado esses dias um pouco resfriado, né? Continuo orando por mim, para que Deus me dê saúde, que eu fique 100%. Mas deu para liberar a palavra e você entendeu a mensagem de Jesus. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul, tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Quando você se torna membro, você tem um conteúdo exclusivo que você vai receber. Vai ter direito à prioridade de resposta nas lives que nós temos feito aos domingos, que tem sido muito legal. Aqui embaixo também, quando você comenta como membro, você recebe um selozinho de membro que um tem cor vermelha, outro tem cor verde, amarela, que vai de acordo com o tempo que você está apoiando o canal. E acima de tudo, você se torna um colaborador do nosso ministério. Ah, pastor, mas eu queria colaborar, mas eu não queria ser membro. Mas eu queria, de alguma forma, deixar uma semente na sua vida. Mãe de paz tem sido uma bênção. Tem ajudado muito a minha vida. Eu queria que você não parasse esses devocionais. E olha que o devocional tem dado muito trabalho para a gente continuar. Mas eu queria muito que você não parasse. Tenha abençoado muito a minha vida. Tem sido um ponto de evangelismo. Como é que eu faço para deixar uma oferta na sua vida? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número PIX. Qualquer uma dessas formas, você pode estar acessando e fazendo aquilo que Deus colocar sobre o seu coração. Tá bom? Faça isso com alegria. Faça isso com amor. Faça isso porque você entendeu o poder da palavra e o quanto é relevante essa palavra ser divulgada aos quatro cantos dessa terra. Te aguarda que amanhã, às seis horas da manhã, no meio de paz, com uma palavra poderosíssima para o teu coração e fica com essa palavra na sua alma. Que às vezes, Deus permite primeiro nós passarmos por certas situações, sermos atribulados, para que nós venhamos ter a paz de espírito. A paz do Senhor Jesus. Ele nos dá paz. E depois que nos dá paz, Ele nos usa para outras pessoas. Para que a gente transmita a paz para elas. Faça isso hoje mesmo. Transmita a paz para alguém. Assim como Cristo trouxe paz para você, seja você também um compartilhador dessa paz para que mais pessoas sejam alcançadas através da sua vida e através de Jesus, Jesus através da sua vida para que haja cura, libertação e salvação e que a palavra dEle germine no coração dessas pessoas. Até amanhã. Um abraço. Amém. Amém.